Se mandou para o ataque o time do Furacão, cruzamento lá para a boca do gol, Jader bateu, espalmou, Everton vai fazer Romulo! Goooooooool! Do Furacão no Campeonato Paramaense! É o contraveneno, cruzamento lá para o segundo pau, Jader fechou, bateu, Everton espalmou e artilheiro, é isso aí, Romulo marca! Ele põe o Furacão na frente mais uma vez, bem posicionado, camisa 9, meteu a bola para o fundo das redes do Everton, comemorava o gol aí do Cascavel Romulo! 34 minutos, mexe no placar da Transamérica, dá 2 a 1 para o Furacão, verdadeiro Furacão, tomou o gol, foi para cima! No lance seguinte de ataque, o Furacão passa a frente mais uma vez, Romulo! 2 para o Atlético, 1 para o Futebol Clube Cascavel!